Opa, tudo bom? Vamos lá, último vídeo dessa semana e vamos continuar aqui brincar no console, então console API, aqui eu vou mostrar uma outra coisa para você, primeiro eu quero um pouquinho de ASCII Art, ASCII Art, aqui ó, ASCII Art Computers, deixa eu ver um bem legal aqui, não tem nenhum bem legal, só um troço tosco, aqui ó, esse aqui está bem legal, copiar esse cara, copiar, e eu vou colocar ele aqui, numa tag script, eu colo esse troço, e aqui eu vou colocar que esse script é do type ASCII Art, e o ID é ASCII, por que type ASCII Art? Porque o type é o que define qual é a linguagem do seu script, e o que o navegador faz quando ele encontra um type que ele não conhece? Ele ignora, então meu navegador não vai fazer nada com isso, ok? Opa, janela errada, está aqui ó, o código continua igualzinho no vídeo de ontem, ele não fez nada de especial, mas agora eu posso rodar um document, query selector, ASCII.innerHTML, e eu vou ter com isso aqui, a minha ASCII Art, legal? Agora, esse lance de deixar grande aqui para a galera do celular, vai impedir a gente de ver, então eu vou deixar assim, legal. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, console.log, por cento C mais a ASCII Art, fonte weight bold, color red, desse jeito. Agora, antes disso, eu vou fazer o seguinte, olha só, console.como é que chama? group collapsed, ok, group collapsed, ok, group collapsed, opa, collapsed, escreve certo, group collapsed, aqui eu vou colocar por cento C, mesmo esquema lá, tá? Então, como se fosse um log ou coisa assim, por cento C, o que eu vou colocar aqui? e não importa debug info, desse jeito, vírgula, background black, color yellow, e console.groupend.como é só, eu estou chamando aqui um group collapsed, passando aqui uma mensagem de log, em seguida eu estou dando um log e no final, group end, ok? Olha o que isso faz, não importa no debug info e tem aqui uma setinha, tá vendo? E se eu clicar nessa setinha, ele vai abrir o conteúdo, tá ali, ok? Isso é o grupo do console e dá para aqui, é claro, você abrir grupos aqui dentro, tá? Então, você pode fazer coisas tipo assim, um grupo dentro do outro, dentro do outro, e aí eu tenho aqui, não importa no debug info, dentro dele eu tenho não importa no debug info, dentro dele, ok? Pode criar grupos. Os grupos não precisam estar collapsed, então você pode vir aqui e simplesmente dar um console.group, desse jeito, e aí esse grupo veio aberto, os outros eu mantive colapsed, eles vieram colapsed, legal? E por fim, você pode em qualquer momento aqui, dar um trace, console.trace. E aí o trace me dá aqui uma mensagem, erro aqui e me dá o trace. E note que não é um erro, né? O erro tem um trace, o warning tem um trace, eles já são por padrão amarelo e vermelho, né? Aqui não, aqui eu simplesmente tenho um erro aqui e tenho aqui a mensagem de trace. Então, você pode dar um trace no momento que você quiser. Então, esses recursos do console podem ajudar você a tornar a sua aplicação muito mais fácil de depurar, de encontrar problemas, né? Quando você está desenvolvendo um framework, que você está desenvolvendo uma biblioteca que vai ser usada por terceiros também, pode ficar bem mais fácil de as pessoas usarem se você prevenir erros comuns, mostrar mensagens de ajuda aqui para o seu usuário desenvolvedor, legal? Por exemplo, a Vue.js usa bastante o console. A Vue.js tem duas versões, tem uma versão para desenvolvimento e uma versão para produção. Se você usar a versão de desenvolvimento, ela vai dar um monte de informação útil ali que na versão de produção não aparece, porque afinal de contas, né? Se está em produção, não tem ninguém programando ali. Espero que não, beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dos vídeos dessa semana. Até a semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!